O meu lugar é caminho de Ogunhãsã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo, Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 O meu lugar é caminho de Ogunhãsã Lá tem samba até de manhã Uma ginga em cada andar Cada andar O meu lugar é cercado de luta e suor Esperança num mundo melhor E cerveja pra comemorar O meu lugar tem seus mitos e seres de luz É bem perto de hoje o Aldo Cruz Cascadura, Vaslo, Irajá O meu lugar é sorriso, é paz e prazer O seu nome é doce dizer Madureira 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 Ah, que lugar A saudade me faz relembrar Os amores que eu tive por lá É difícil esquecer Doce lugar Que é eterno no meu coração E aos poetas traz inspiração Pra cantar e escrever Ai meu lugar Quem não viu Tia Olalha dançar O mar e o terreiro vencer E ainda tem chungo a luz do luar Aquele lugar Tem mil coisas pra gente dizer O difícil é saber terminar Madureira 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 Em cada esquina um pagode um bar Madureira Império Portela também são de lá Madureira Madureira No mercadão você pode comprar Por uma pechicha você vai levar Mudendo um sonho pra quem quer sonhar Madureira Madureira, e quem se abimita até pode chegar Tem jogo de ronda, caipira e bilhar Buraco e sueca pro tempo passar Em Madureira, e numa vezinha até posso fazer No grupo dezena, centena e milhar Pelos sete lados eu vou te cercar Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Em Madureira Legenda Adriana Zanotto